A gente está sendo disputado o pré-olímpico masculino, teve três jogos no quadrangular final, um no final de semana passado, um na quinta-feira, e vai ser hoje às dez e meia da noite, o Brasil joga contra a Argentina para fechar o quadrangular. Então, foi durante a semana, três jogos. As meninas fizeram o triangular final, um jogo ontem e um jogo hoje. Esse é o detalhe, engraçado isso, né? Os meninos têm uma semana toda para jogar três jogos, as meninas são dois jogos em dois dias. O regulamento, segundo a gente sempre soube disso, em relação à FIFA, é 48 horas de distância entre um jogo e outro. Mas esse torneio aí que as meninas disputaram, não são oficiais? Mas isso aí não mostra um pouco de falta de respeito, de consideração ao futebol feminino? Com certeza, com certeza. Eu acho que elas deveriam ter, pelo menos, um prazo legal para poder se prepararem, ficarem tranquilas, essa coisa toda. É aquela eterna discussão. Ah, ganha-se pouco, vai ser gandula, tal, aquelas coisas todas. Eu acho que falta, sim, alguma organização. São jogos, três horas da tarde, em locais difíceis para a torcida poder ir. É, e se joga amanhã, do Cruzeiro. Sete horas da noite. Sete horas da noite no Sesc, segunda-feira. Segunda-feira. É complicado. O descaso é tão grande, na minha opinião, que a gente foi pegar ali dados sobre esse jogo com a Venezuela. No site da CBF, na capa, está o jogo de ontem. Não tem informações do jogo de hoje. Ah, mas você quer a organização da CBF? Discutado pela seleção brasileira. Sério mesmo que você quer a organização da CBF? Feio, é só pelo Twitter. Não tem informações do jogo de hoje.